Fala pessoal, hoje é o dia da independência dos Estados Unidos, no ano de 2022, e eu vou tocar o Nathan's Famous Eating. É uma disputa de cachorro quente, fui convidado para fazer, vão ter mais de 20 mil pessoas lá, e eu tô muito excited para fazer isso. Let's rock! Fala pessoal, esse é o Brasil, João Bon Jovi, meus amigos, de Rio de Janeiro, eu vou te dar o grande Felipe Pavani! Fala pessoal, esse é o Brasil, eu vou te dar o Brasil, eu vou te dar o Brasil. Fala pessoal, esse é o Brasil.